Oi pessoal tudo bem com vocês aqui comigo graças a Deus está tudo bem pessoal é um vídeo rapidinho só para mostrar para vocês a primeira floração do meu cacto o rabo de sereia ele floriu né abriu a flor ontem à noite hoje pela manhã já já se acabou então só para deixar registrado para compartilhar com vocês a belíssima flor espero que gostem se puderem deixa o like muito obrigada beijos e até o próximo vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí